Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é de um clássico convertido para os nossos amigos vegetarianos. É um carbonara, mas feito com cogumelos e fica maravilhoso igual. Vamos para a receita? Vamos começar com a mistura dos ovos. Em uma tigela colocamos as gemas com só um pouquinho de clara e damos uma batidinha. Podemos colocar bastante, mas eu disse bastante, pimenta do reino, um pouco de sal e o queijo parmesão ralado bem fininho. E misturar tudo muito bem. Deixei um pouco do queijo para colocar no final e é só reservar. Lembrando que todas as quantidades certinhas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O que vai fazer, às vezes, da carne nessa receita vai ser o shiitake que cortei em cubinhos como o bacon. Colocamos um pouco de azeite e o que vai dar aquele gostinho todo especial será a páprica defumada. E podemos misturar bem e deixar marinando um pouco para o cogumelo absorver bem esse sabor. Cogumelo marinado podemos colocar em uma frigideira bem quente. E o que queremos aqui é deixar ele bem fritinho. Então temos que ir mexendo de vez em quando e deixar até o cogumelo perder toda a água e começar a fritar. Esse processo demorou em torno de 10 minutos e você já vai ver a mágica. Aguenta aí! Olha isso! Vai me dizer que não parece pedacinhos de bacon? Todos sequinhos e crocantes, vamos reservar. Coloque a massa da sua preferência para cozinhar, seguindo o tempo do pacote. E enquanto cozinha, vamos separar um pouco da água do cozimento e misturar na nossa gema com queijo. Isso ajuda a gema a se preparar para o calor e vai ser mais fácil de misturar na massa depois e não corre o risco de virar ovos mexidos. Assim, todo mundo pode acertar o carbonara em casa. Na mesma frigideira do cogumelo, com o fogo desligado, podemos colocar o macarrão cozido, os ovos e misturar bem para que o queijo e o ovo virem um creme com calor na massa e fique bem untuoso. Colocamos um pouco do nosso cogumelo e misturamos mais um pouco e está pronto para servir. Prontinho! Vamos colocar mais um pouco de pimenta, mais do nosso cogumelo e, como sempre, queijo. E vai me dizer se não é um verdadeiro carbonara de respeito. Ficou maravilhoso! Você não diz que é cogumelo. Gostou dessa receita? Então dá like aqui embaixo e deixa nos comentários qual outra receita você quer na versão vegetariana. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga vegetariana que tenho certeza de que ela vai amar. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber sempre receitas deliciosas como essa. Fica mais um pouco e confere as curiosidades que eu tenho para essa receita. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!